Então, a cobrança que a gente tem no governo, que você não tem ideia da cobrança de resultados para que os filhos de vocês saiam daqui muito melhor do que a sociedade, para que os filhos de vocês consigam acompanhar esse risco de crescimento do país que oferece bem no governo de inteligência que mais ficaram preocupados. E a gente precisava dar oportunidade, toda essa forma de tratar os alunos, mas a gente precisava imprimir uma marca pessoal da nossa gestão. E essa marca, ela ficou muito clara a partir do momento que a gente resolveu esclarecer, estreitar a relação que essa direção teve com vocês responsáveis. A quantidade de vezes que eu liguei para vocês, para dizer, o filho de vocês está chamando a casada, o filho de vocês está faltando aula, a quantidade de vezes que eu liguei para vocês e disse, olha só, o teu filho ficou sem comigo, por isso, por isso, por isso, e eu os chamei para retirar. Muito provavelmente vocês escrevem essa história nesse último ano, mais que estivemos juntos os outros três. Porque a gente precisa entender uma coisa, a gente sempre mora no subúrdo, e o país crescendo tudo, mas a gente não tem que despaçar a dada sem serviço, fica com o que sobra, fica com o que resta. A gente pode em tudo quando vem, que não é por ninguém a passar.